Bom, gente, nesse vídeo aqui eu basicamente vou listar pra vocês rapidamente aqui o que você não deve fazer quando você for jogar aqui no Anime Training Simulator, tá, cara? Você não deve fazer de jeito algum, cara. Então já aproveita e já deixa aqui nesse vídeo e se inscreve no canal se você não for inscrito, porque reza a lenda, cara, reza a lenda que quem é inscrito nesse canal fica muito forte aqui no Anime Training. Até porque faz todo o nosso estilo, porque a gente vem aqui, cara, passa a dica do Anime Training, a gente passa as calças, então é sério, cara. Se inscreve aqui que você vai ficar muito forte se você acompanhar aqui o canal, tá? Você vai ficar muito forte se você acompanhar aqui o canal, obviamente, porque aqui a gente fala tudo sobre o Anime Training, tá? A gente fala sobre muito aqui o Anime Training, tá? Então vamos que vamos aqui, galerinha. Bora que bora que eu vou passar as dicas pra vocês rapidamente. A dica número 1, obviamente, gente, é perder tempo em área, cara. Você não pode ficar perdendo tempo em área, cara. Eu conheço muita gente que é o seguinte, cara, o cara já tá com dinheiro, já tá com a força pra ir pra próxima área, mas ele fica... Não, eu vou ficar falando aqui mais um pouquinho nessa área, porque eu quero só ir pra próxima área com tanto de força. Vocês provavelmente já ouviram falar alguma vez do tipo, ah, não, eu só vou pra próxima área com tanto de força. Mas basicamente eu falo isso, é tipo, eu só falo isso quando eu preciso de uma força mínima pra ir pra próxima área. Porque também, aí eu já vou engatar aqui e falar o segundo erro, porque também é errado você tentar passar pra próxima área sem uma força mínima necessária. Agora com o novo update, né, agora que veio o novo update, que agora você precisa de uma força mínima pra ir pra próxima área, agora descarta esses dois erros, tá? Esses dois erros aqui, esse segundo erro foi descartado, porque agora não tem mais como, né? É basicamente impossível, já que você precisa da força mínima, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Com a ideia do tipo, ah, você precisa de força mínima e tal, ó, que é essa daqui, ó, que tá aparecendo, foi descartado esse segundo erro, tá? Não tem como, cara, é impossível você ter esse segundo erro aqui, cometê-lo. Só se você tivesse cheatado, obviamente, mas é impossível você cometer esse segundo erro. Mas o primeiro tem como acontecer. Tem a força mínima já pra ir pra próxima área? Vai, cara, não perde tempo, tu vai formar muito mais rápido na próxima área do que se você ficar tentando ir com uma determinada força só pra próxima área, tá? Então, tipo, cara, vamos nessa, cara, não investe só em uma área só, investe em várias. Então é o seguinte, cara, é aquilo, cara, se você tem a força necessária pra ir, vai, cara, vai, pode ir, seja feliz na próxima área e é nóis. Outra coisa que eu vejo muita gente fazendo, cara, é, tipo, ficar tentando pegar pet mítico de uma determinada área, sendo que, tipo, ele já podia tá indo pra próxima área e tá farmando, tá ligado? Não tem problema você pegar pet mítico, sei lá, da primeira área, cara, é importante você pegar também e tal, se você conseguir ir pegar. Mas, cara, às vezes tem gente que, sei lá, tá na segunda área, em vez de ir pra terceira, pra depois ir pra quarta, pra depois ir pra quinta e ir avançando no jogo, não. Eu quero pegar o mítico da primeira área, porque só assim eu vou pra segunda área. Não, gente, isso daí não cola, tá? Não tenta fazer isso, não inventa moda, cara. Você tem que fazer o simples, cara, se você quer ficar bom no jogo mesmo, tem que fazer o simples, cara, joga o simples, ok? Muita gente também, aí, sei lá, cara, entra em server público, sabe? Eu já ensinei um tutorial aqui, como você pode achar server vazio aqui, que é com praticamente um server VIP de graça no Roblox, tá? Mas tem gente que faz o que, gente? Entra em server público, chega ali no boss, ali, ali, chega ali no boss, chega no boss, chega no boss. Ele vem aqui no boss, tem 85 pessoas aqui no boss. Ele vem aqui e começa a bater. E deixa a farmanda ficar aqui. Beleza, cara, você vai ganhar um trocado, cara. Se você se preocupasse mais, sei lá, trocasse de server, pegasse um server com menos gente, batendo no boss, você conseguiria muito mais dinheiro e você farmaria bem mais rápido aqui no anime training, cara. É sério, não fica batendo em boss ali. Às vezes aqui, sei lá, aquele boss principal ali, ó, ele tá com um monte de gente, mas esse daqui, ó, tá, sei lá, com um carinha só, cara. E a diferença deles é bem pouca. Então, tipo, às vezes o pessoal só vai ali porque o outro é maior, mas não, cara. Investe nesse daqui também, esse daqui vale a pena também, é muito bom. Então, é, não fica preso num lugar só, cara. Troca de server, o server encheu, cara, troca de servidor, é isso, cara. Tem que ficar buscando, cara, tem que buscar alternativas. Então, tipo, já vou engatar também com outro erro que você comete bastante, que é o erro do cara que quer só farmar de manhã, ok? Ou o cara que só quer farmar de madrugada e tal. Então, basicamente, tem aquele cara que, tipo, ah, não, 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 eu vou passar o dia inteiro aqui, papai, eu quero ficar forte, mas só vou formar aqui, ó, de madrugada, só vou formar de madrugada. Esse não é nem tão grave quanto o erro do, sabe, o erro do de manhã. Porque, tipo, de madrugada você consegue ir dormir e deixar formando. Mas de manhã, às vezes o cara, tipo, ele fica com a cara pra cima, beleza, não tem nada pra fazer, ele fica com a cara pra cima, e aí, cara, ele vem e depois usa a desculpa, não, não, não tô forte, porque, porque eu não consigo formar de madrugada. Mas, ele tem, sei lá, ele pode tirar um tempo do dia dele apenas pra farmar aí de manhã, cara. Você não precisa só ir dormir e deixar formando aí ficar. Às vezes, sei lá, cara, tu vai sair, eu vou no shopping, vem aqui no boss, beleza, chega aqui no boss, deixa batendo aqui, e vai embora, cara, vai lá no shopping, aproveita, não precisa ficar desesperado pra voltar pra farmar. Porque, tipo, quando você voltar, você já vai tá farmando, então, é bom, cara, faz isso daqui, aproveita. Então, esse aqui é um jeito também de farmar e ficar, então, cara, vai sair pra algum lugar, deixa a farmar e ficar, cara. Vai numa padaria? Beleza, eu vou deixar a farmar e ficar. Ah, mas eu vou na padaria, deixa a farmar e ficar. Ah, eu vou no shopping assistir um filme, aproveita e já deixa a farmar e ficar. Porque são maneiras de você conseguir dinheiro aqui no jogo, um farm legal, rápido, que não fica cansativo, obviamente, porque só deixa a parada aí e vai embora. E daí, tipo, você não precisa deixar a madrugada inteira farmando, que muita gente não consegue, tá? Então, basicamente, é isso, cara. Fácil, fácil. Então, você não precisa ficar se limitando a farmar só um período. Você ficar aqui na frente do computador farmando, cara. Não, usem os farms AFK, cara. Os farms AFK é muito bons, tá? Outro erro que muita gente comete também, cara, é o erro de, sei lá, cara, querer ficar pegando pet aqui toda hora, cara. Ele chega aqui, ó, ele consegue, sei lá, ele consegue 50 trilhões. Ele chega aqui na área nova, ele consegue 50 trilhões, é a primeira coisa que ele faz. Pá, abriu o pet. Aí ele não pegou o que ele queria, ele pá, abriu outro pet. Nossa, aí não pegou. Aí lá vai o cara de novo. O cara vem aqui. Ele vem, ele vem. Aí ele vem aqui, ó. Ele dá dois tapas nisso aqui, ó. Ele vem e dá dois tapas nisso aqui. Aí ele vem, junta de novo. Ele junta os 50 trilhões de novo. E em vez de ele juntar os 50 trilhões e juntar mais, sei lá, pra aumentar a força, pra daí ele matar o boss mais rápido e conseguir mais dinheiro pra depois ele abrir pet. Não. O que que ele faz? Ele junta os 50 trilhões e abre pet de novo. Pra pegar um comum. E o comum dele não é nem mais forte do que o raro que ele tinha. Gente, junta dinheiro primeiro. Calma, você precisa ter calma, tá? Não adianta você só ir lá no desespero e abrir pet. Toma a graninha primeiro. Junta a força primeiro. É opcional, tá? Mas eu prefiro juntar a força primeiro porque quanto mais forte eu tô, mais forte, mais rápido eu consigo bater no boss. Beleza. Chegou aqui. Pega uma graninha legal. Vem aqui, cara. Inverte. Pá. Abre o pet. Eu tenho certeza que assim, esse método assim que eu tô te falando, vai ser melhor do que você juntar 50 trilhões, vem aqui desesperado, abre o pet, pega o comum. Aí lá vai, lá vai. O cara vem na agonia, na agonia, na agonia. Ele vem aqui, pá, 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 pá. Ele, em vez de pegar uma graninha legal e tal pra abrir os pets. Não, ele veio agoniado aqui. Pega 50 trilhões de novo. Vai lá, abre outro pet. Não, gente. Calma. Você precisa ter calma, ok? Então, é isso, cara. Eu queria agradecer a todo mundo que viu esse vídeo até o final. Valeu. Valeu. E fui. Até mais. E tchau. E tchau.